Fala galerinha do canal, se inscreva no canal e até gravar o meu vídeo Fala galerinha do canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, você vai tomar um animal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal Fala galerinha do canal, se inscreva no canal Fala galerinha do 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 canal